Olá a todos, eu sou a Joana Marqueiros, voluntária da Biblioteca Municipal de Sesimbra e hoje trago-vos mais um ateliê super divertido. Hoje o nosso ateliê chama-se Voar pelos Céus na minha avioneta. Venham daí, venham construir a vossa avioneta comigo. Para este ateliê vamos precisar de 4 paus de médico ou gelado do mesmo tamanho e um mais pequeno, uma rolha de cortiça, um pedaço de cartolina, canetas de filtro, um pionés, cola quente, um x-ato e uma tesoura. Agora vamos decorar todos os paus. Eu escolhi utilizar 3 canetas com vários tons de verde e fazer riscas em todos os paus. Eu escolhi usar 3 canetas com vários tons de verde e fazer riscas em todos os paus. Agora, com a ajuda de um adulto, cortam a rolha de cortiça com o x-ato, mais ou menos 1 cm. Na cortolina, desenha a hélice para a nossa avioneta. E agora, com a tesoura, recorta. Está na hora de construirmos a avioneta. Como é necessário usar cola quente, pede ajuda a um adulto e segue os passos que vês no vídeo. E agora, com a tesoura, recorta. Tchau. Amém. 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 Aqui tens dois dos tipos de avionetas que podes construir. Podes acrescentar rodas e janelas. Usa a tua imaginação e cria a tua própria avioneta. Espero que tenham gostado muito desta atividade e que a realizem com a vossa família. Aqui vos espero no próximo ateliê. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.